Bom pessoal, época de Copa do Mundo, todo mundo falando de futebol. A gente espera que esse vídeo esteja no ar lá pela Copa de 2022, que será ou no Qatar ou em algum outro lugar. Ou no Qatar ou em outro lugar pra fazer, porque o negócio lá tá esquisito. Tá bem esquisito. Mas, focando na Copa do Brasil agora, se você tá recebendo algum estrangeiro, se você vai no boteco ver o jogo e tem lá os gringos assistindo o jogo da seleção deles, é interessante saber algumas expressões do futebol em inglês pra você poder puxar uma conversa, tirar um sarro do cara. É sempre interessante. Começaria até pelo próprio termo futebol, que é usado futebol na maior parte do mundo, Europa, enfim, mundo todo, mas Estados Unidos. Vocês já devem ter ouvido que lá eles chamam de soccer. Se você fala futebol, lá eles pensam no que a gente chama de futebol americano, que é aquele jogado com a mão, mas que ainda assim eles chamam de futebol. Que eu adoro esporte, mas realmente essa é difícil engolir. Pois é. E assim, é importante, se você encontrar um europeu, não use soccer, tá? Os caras realmente ficam chateados com isso. O esporte é o futebol. Soccer, só nos Estados Unidos. Exatamente. Aí vai começar o jogo. O juiz autorizou. O juiz quem que é? O judge? O judge ele fica lá com o martelinho, a toquinha branca, aquela coisa toda. Não, o judge é só o juiz do tribunal, né? Do court. O juiz de uma partida de futebol é o referee. A gente sabe que é uma palavra um pouquinho difícil, mas é o referee. Então é o cara que gerencia o jogo, que tá lá, é o cara que vai apitar as faltas, que vai conduzir o jogo. Cuide que tem alguns esportes em que juiz ainda tem uma outra palavra. Por exemplo, o beisebol é o umpire. Então o cara que fica lá atrás, cena clássica do cor que a polícia vem aí, que o Lesbio é mesmo. Não lembro. Lamentável. Não, é do meu tempo. Mas o juiz principal é o umpire. Então o juiz foi lá, apitou o início. Mas pro futebol, referee. 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 Quem nos importa agora não tumultua as pessoas, Eric. Pensa o malignão pra caramba, gente. A bola saiu pra esse canteio. A bola saiu pra esse canteio. Ela foi pro corner. Pô, mas isso o cara falava na minha época que eu escutava jogo na Rádio Globo, na década de 80. Pois é. Gente, corner, nada mais é do que o canto. Então, por exemplo, se você pensar aqui, por exemplo, aqui, cadê aqui? O corner of the screen. O canto da tela. Eu vi uma coisa de canto de olho, from the corner of my eye. Corner é canto. Então nada mais justo do que a bola foi pro canto, vai ser cobrada do canto. Então, corner. E aconteceu uma falta. Aí aconteceu uma falta no meio do jogo. Interessante. Então a gente fala no fall, que é a coisa da falta, da falta, do ato da falta. Porém, a cobrança da falta é o free kick. É o famoso tiro livre que alguns locutores das antigas ainda utilizam. Mas no inglês, realmente, a gente fala no free kick pra cobrança da falta. E aí aconteceu o pênalti. Aconteceu o pênalti? Não sei não, tenho minhas dúvidas. Gente, o pênalti. A gente fala pênalti em português porque no inglês era penalty. Que nada mais é do que penalidade. Então o termo penalty é penalty mesmo. O ato em si, o fato de ter ocorrido o pênalti, penalty. Mas a cobrança, fica à vontade. É o penalty kick. E como é uma expressão grande pra falar cobrança de pênalti, o penalty kick, quem fala inglês normalmente usa simplesmente as letras p-k. Então p-k não tem a ver com p-k, com o Burger King. P-k é a cobrança de pênalti, o penalty kick. E ele cobra a cobrança, ele cobra o pênalti, cobra a cobrança, foi genial. Ele cobra o pênalti ali de dentro da área. E aí começam as expressões que mostram a simplicidade do esporte, porque o futebol é um esporte global. No inglês a gente chama a área, uma expressão legal, de boxe. Nada mais é do que uma caixa. Uma caixa, do quadrado ali. Do quadrado. E se bateu na trave. Bateu na trave, hit the bar. Pegou na barra. Que também. Ele tá na caixa e acertou na barra. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E acho que outra expressão legal pra gente mencionar que bandeirinha erra direto durante o jogo é o impedimento, né? Então o impedimento nada mais é do que o off-site. Então está fora da posição permitida durante o jogo. Então off-site, impedimento. E acho que mais uma coisa pra comentar, os tempos. Então a partida de futebol tem dois tempos. Times, não. A gente chama de half, que é metade. Quer dizer, o jogo tem duas metades. Terminou o primeiro tempo, terminou. Ended. It's the end of the first half. Terminou o segundo tempo, it's the end of the second half. Very good. E assim, vou misturar outro esporte, mas só porque a gente tá acostumado hoje a ver muito basquete. Os esportes que trabalham em quartos, a ideia é a mesma coisa, tá? Então quarter, então first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Então no inglês a gente considera a unidade de medida, né? A metade e o quarto. Exatamente. E pra encerrar, o treinador, que fica ali do lado de fora, coach. É o cara que, enfim, treinador não tem muito o que explicar. Não, então se for xingar, aprenda bem o coach e aprenda bem o referee. E o pessoal que tá lá dentro, players. Players. Very good. Esse vídeo foi um oferecimento de Capta. www.capta.com.br E aí